Mentira! Mentira, mentira! Amores do GIOH! Meu Deus, falem pra mim! Vocês podem falar Amores do GIOH pra mim? Amores do GIOH! Muito obrigada! A tag é... Quem é mais provável? Caraca, Marina lembrou e morreu, não! E morreu. Meus amores, Bruna Marquezine, Fê Nobre e Marina Moschen. Moschen! Que burra, dá zero pra ela. E aí a gente resolveu fazer a tag... Quem é mais provável? Não, ela. Você não sabe nem eu. Vocês estão preparadas? Sim. Lembrando que quem ganhar o jogo vai ganhar estadia na Maria Bonita, né, Léo? No Réveillon? Ah, mentira! 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 Abriu o batalhado. Caralho! Vai me concentrar agora. Agora é uma guerra. Agora a brincadeira vai rolar. Mas o que é ganhar? É quem é mais falada sobre as coisas? É o que é ganhar no jogo. Então, gente, essa coisa não tem nada nesse jogo. Ah, então é mentira? É mentira, né, Fê? Mentira! Então, vamos embora. Porque vocês vão ver durante esse vídeo que essas três amigas são completamente diferentes uma da outra, gente. Mas vocês vão sentir o negócio. É um negócio que a gente fala, por que são amigas? E é porque é mesmo. Vamos lá. Ai, Jesus. Quem esqueceria de desligar o fogão? Maria. Sem dúvidas. Acho que eu já devo ter feito isso alguma vez na minha vida, com certeza. E nem perceberam. Oi, eu sou a Doris. Quem que solta pum em público? Público? Em público? Em público. Em público? Ah, tá, gente. Ninguém solta pum. Ninguém solta pum. Quem é mais provável de fazer isso? Ai, não sei. Do intestino de cada um. Acho que a Bruna fica mais em público, assim. Mais em coisas do que a gente. Ah, e agora é por isso. Quem é mais em público, solta mais pum em público. Não, mas a lógica da Marina... A Marina é realmente uma pessoa muito diferente. A lógica dela é quem passa mais tempo em público. É a mais provável que é a nossa jornada que pede mais em público. Mas quem come mais merda é a Marina. É a Marina então! É, eu como muito. É, imagina. Quem é mais provável de rir da própria piada? Bruna. Ou a Fernanda. Ou eu. A Fernanda. Porque a Fernanda fala rir das piores piadas, inclusive as dela. Inclusive as do Elvis. É, o Elvis. É verdade, a Fernanda. Quem é mais provável de comprar coisas que não precisa? Eu, Bruna. Bruna. Eu quero, eu quero. Bruna, Bruna. Eu quero, eu quero. Com certeza é eu. Sem dúvida. Não, não, peraí. Tem que contar isso. Eu e Fernanda chegando com uma malinha de mão no aeroporto. Ai, cara. Oito horas da manhã, chega a Bruna com uma mala. Entendi. Tamanho desse sofá. Não, tamanho desse sofá. Do tamanho desse sofá. Não, o tamanho desse sofá. Falei Bruna, aí ela falou assim, ai taquei tudo na mala. Fico nervosa. E eu penso que também é uma injustiça deixar aquela roupa. Estão falando de reterrar a outra. Por que que eu to escolhendo, sabe? E eu também tenho essa necessidade de coisas. Eu preciso muito de coisas que eu não preciso. Quem é mais provável de chorar com filmes tristes? Bruna. Eu. Bruna. Tá chorando, né? Não, Bruna é total. Essa é a letra, né? Bruna é total. É mais sentimental. Sensível. Com certeza. Com certeza. E vai chorar agora, ta indo embora. Nossa, eu vou chorar com certeza. Eu chorei todos os dias, não é a melhor hora? Todos os dias. Eu não posso ver um pão de sol porque eu to chorando. Eu não posso ver um pássaro. Ai que passaro lindo, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Quando eu começo a me emocionar, eu olho pra Bruna. A Bruna já taqueada e vai ficar... Quem é mais possível de vocês três ser presa? Deve ser eu. Acho que Fernanda. Fernanda! Fernanda! A Fernanda, ela surta, às vezes. Ela tem essa paz, mas ela surta. Eu consigo imaginar, tipo assim, eu... Elas falarem, ah, vamos sair, eu falar que sim, daí eu desmarco em cima da hora, ou então não vou. E Fernanda foi presa. E aí, no dia seguinte, no grupo, tá tipo, Marina, Fernanda foi presa. Eu consigo imaginar essa cena, tipo, fudeu, ela foi presa. Soldado é com dois, soldado. Ai, muito obrigado. Ah, não, eu não lembro direito o que aconteceu, mas quando eu vi ela tava sendo presa. E ela nem entendeu. Eu nem entendi que ela foi... Mas tem uma situação que eu sei... Eu não entendi por quê, mas eu não sei. Eu jamais seria presa porque a Fernanda não deixaria. Agora, ao contrário, eu não ia saber lidar. Ah, cachaça, caralho, nada a ver. Quem de vocês poderia ser atropelada por um ônibus? Marina! Não, sem dúvidas. Marina já ganhou o Réveillon, gente. A gente ganhou o Réveillon, tá certo. Quem de vocês seria mais provável ficar irritada com coisas pequenas e bobas? Bruna. Eu. E Fernanda também. Fernanda também. É, eu sou bem irritadinha. Talvez, não sei. Com coisas bobas. Eu acho que fica muito aqui. É, é, eu não tô participando. Não sei, Fê. É. A Bruna não quer conversar, Marina. Mas foi assim de... Não, a gente tem que contar isso. A gente tem que contar isso. Estávamos tomando açaí. Não. E um pouco das histórias de nós? Estávamos tomando açaí. E aí... Não te conta. Aí... Eu tava com dor no ouvido porque eu fui fazer foto debaixo d'água e parece que é fácil, mas... Não fazem bobas. Gente! Tem água. Gente! Caralho! Você tem que ver. Tem uma que ela tá com uma coisa... Ela... Vou ser juro. É o seguinte. Ela foi fazer força e ela tá... Eu consigo peixe na cabeça da Fernanda. Minha barriga, minha bunda, minha perna, né? A postura esticada. Só que ela fez o corpo inteiro e ela não peçou no rosto. Então ela tá toda bonitinha, mas ela tá assim... E aí as duas foram primeiro, lindas. A Giovanna já tinha ido, todas lindas. Musa e sereia debaixo d'água. Eu quero também. Ela tinha querido Jesus mesmo. Aí botei o pé de pato, nananã... Quando eu fui... Meu Deus! É muito punk. É muito cansativo. E as minhas fotos ficaram horrorosas. Não, não, não. Sou feia assim. Tô deformada aí. Não, porque é muito difícil. E você tem que esforçar muito. Aí ele falou, mergulha fundo. Eu mergulhei e estourou o ouvido, assim, sabe? Doeu na hora. E de tarde eu fiquei com dor. Muita dor no ouvido. Aí eu tava cansada, que depois de uma hora eu tava... Sabe, estourou a morrer. Gente, ela voltou mesmo. Ótimo. Que memória boa. Você viu? Senta que lá vem a história. Parabéns, Bruno Arquias. Obrigada. Aí... Eu com dor, não sei o que. Meio cansada, com muita fome comendo açaí. Aí a Fê fez uma pergunta, tipo... Que a gente... Não era uma pergunta, tipo, de sim ou não. Uma pergunta simples. Uma pergunta, tipo, leve. Tinha que raciocinar. Era uma pergunta que eu ia ter que raciocinar muito. Que a resposta era longa. Que eu ia ter que... Não, que a gente ia ter que debater, mas você não... Aí eu fiz, ai, Fernanda, não sei. Não, mas eu voltei nessa hora. Ela voltou e eu tava assim, ai, Fernanda, não sei não. Aí eu falei, gente, o que que foi? Aí essa aqui, assim, ó. Bruna, não quer conversar. Bruna, não quer conversar. Bruna, não quer conversar. Bruna, não quer conversar. Você tá brava? E quem que sobreviveria... 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 Quem sobreviveria... Aham. Aos Jogos Vorazes. Bruna. Nossa, Deus me livre. Eu não consigo nem ver, mas sobreviveria nunca. Nunca, sério. Mas por que que eu sobreviveria também? Porque eu falei, e eu? Mas eu não sei por que. Você é mais guerreira, vamos lá. É. Tem mais disposição, é. Vamos. Não, eu iria sobreviver, mas... Bastantes arranhões, dando uma choradinha no meio. E a começar eu já tinha ido embora. Já tava lá no meio. Mas eu ia tirar com bastante dificuldade. E eu teria dificuldade que eu teria que levar a Marina, salvar ela dos monstros. Marina, acorda! Tá vindo ali! Não, mas o bom disso tudo é que eu sempre sobrevivo, né? Porque tá tudo certo. Tem sempre a gente cuidando de você, amor. É, tá tudo certo. Tá muito bom isso daqui, a gente vai continuar, porque eu tenho mais várias perguntas. Meus amores, então, ó, assistam o próximo vídeo, porque tem mais. Quem é mais provável?